A última turma do Crypto Blinders do ano, tá? Com o cupom de desconto hoje, que não vai mais se repetir, você pode aplicar então o cupom, tem que aplicar o cupom Feliz60, tá? Ele vai te dar 60% de desconto. Nunca mais vou fazer um desconto desse de 60%, esquece, no Crypto Blinders, tá? O Crypto Blinders, ele não vai ficar mais aberto também. Super completo, tem DeFi, tem NFT, tem carteiras. Tem análise gráfica, price action. Eu ensino o meu método do A ao Z praticamente. Altcoins já estão derretendo desde então. Ah, mas subiu esses dias. Pois é, só que é um pullback pro mercado continuar caindo. Então isso aqui é um pullback pro mercado continuar caindo, né, SNX? Essa alta aqui não é uma alta de bull market, não é uma alta de continuação de alta. Essa é uma alta de armadilha, uma alta de venda. Não é uma alta de bull market, tá? Então, Ape continua caindo na direção que eu desenhei já há tempos atrás. Então, desde 20 de abril eu já venho projetando isso, ó. Caiu Ape, topos e fundos descendentes. Claro, tendência de baixa. Então, mais uma vez, né, a minha tese se mostrou correta. Ah, alta de ontem. Pois é, alta de ontem foi só uma armadilha de alta para devolver tudo e acabou se tornando um terceiro topo mais baixo do que os topos anteriores. Continuação de baixa. Novamente, desde 20 de abril nós estamos em tendência de baixa, tá? E quem não acreditar nisso é porque não entende o que é uma tendência. Quem se ilude com essas altinhas de ontem não entende o que é uma tendência. Existem altas dentro de uma tendência de baixa, assim como existem baixas dentro de uma tendência de alta. Então, eu quero saber qual que é a principal tendência. A principal tendência desse canal é baixa, tá? Então, ele tentou arriscar sair desse canal de baixa ontem, na mediana desse canal, mas ele está ganhando mais força de baixa. Está ganhando mais força de baixa, o alvo para a Ethereum é 1.400 dólares. Para o Bitcoin, 22.000 dólares. Para a Ethereum, 1.400 dólares, no curto prazo, né? Depois, é natural que ele continue lateral por mais tempo. E aí, a velocidade da queda vai depender de como o mercado está. Mas percebam que, depois de grandes porradas de baixa, geralmente o mercado dá uma acalmada. Então, aconteceu essa grande porrada de baixa? Por enquanto, ainda não. Agora, dependendo do que vai acontecer nas condições macroeconômicas agora, na entrada do mês de junho, a porrada pode ser estratosférica, pode ser gigantesca. Então, tem que tomar muito cuidado para não ficar na ponta errada do mercado, beleza? Porque isso aqui é uma chamada para que o mercado vá derreter. É um terceiro topo mais baixo, né? Abaixo da média 8 semanal já é a terceira ou quarta vez em que a gente tem pivô de baixo abaixo da média 8 semanal. Então, continuamos caindo. Certo? Deixa eu só dar uma olhadinha. Eu acho que eu já vi da Nasdaq. Eu queria só ver os títulos. Então, os títulos de longo prazo, eles voltaram a subir aí recentemente o rendimento, né? Porque o pessoal estava trocando, acho que por mercado de ações, mas a realidade é crua, né? A realidade é crua, a realidade é cruel e, cara, a queda pode vir em porradeira, tá? Aquelas altas do mercado de ações tradicional, elas eram provocadas por quê? Duas, três empresas, né? Mas o quanto duas ou três empresas sendo compradas desejam realmente, a gente realmente consegue ver elas conseguindo sustentar uma alta por tanto tempo. Elas não conseguem sustentar uma alta por muito tempo, porque uma alta de bull market você precisa ter uma demanda cada dia mais crescente, o interesse comprador cada dia mais, mas não existe essa demanda, não existe esse dinheiro circulante capaz de provocar um bull market, por isso estou tranquilo em relação a uma continuidade de baixa, a minha única dúvida era se o Bitcoin ia bater os 32 mil dólares primeiro antes de inverter e cair, parece que não vai conseguir, parece que não teve força compradora suficiente e nós temos uma grande barra vendedora hoje confirmando uma continuação de baixa e vai vir queda pela frente, na minha opinião, a queda muito forte está para acontecer a qualquer momento a partir de hoje, podendo hoje mesmo ainda de tarde ter uma grande porrada, uma grande queda, tá? Então entre hoje ou na próxima semana, enfim, nos próximos dias, a gente vai ter uma grande queda violenta na minha opinião, um movimento muito rápido e muito forte. lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, se esse vídeo agregou, por favor curta e compartilhe. Até a próxima!